Uhuuu! Agora vai pra cá! Eu quero ter uma pincelinha! É, pincelinha! Ela quer botar açúcar, pai! Dá pra ela colocar, pai! Dá pra botar açúcar, bota! Dá pra botar açúcar, bota! E aí 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 Oi, galerinha! Aqui do canal da Graciele Nós vamos fazer hoje, comprometemos, a surpresa de uva Certo? Só que a massa já tá pronta Nós já estamos fazendo uma massa Com uma pipoca quantidade Porque só pra demonstrativo Como fazer A surpresa de uva Não é comprado pra festa Só demonstrativo Então foi uma caixa pequena, menor que teve De leite condensado Só que leite condensado É pra você ter uma colher de leite e pó Pra ficar mais Pra ficar mais consistente Pra ficar mais duro Pra surpresa de uva Tem aqui Tem aqui a uva Tem aqui a margarina Tem aqui a margarina Que é pra untar a mão Pra comer a massa E também o açúcar Pra dar o granulado É bom que você Vai ter mais granulado Mas esse normal Também serve Então vamos lá Fazer, galerinha Vamos? A minha mãe vai falar, galerinha Muito bem Oi galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos Se você é novo, não é inscrito Se inscreve no canal, né filha? E deixa o like E esse vídeo é uma collab Que o canal da minha filha foi convidado Pela... Pela... O canal da nossa amiga Receita da Léo Quero agradecer a ela pelo convite Como é coisa de criança, né? E essa pequena ama fazer Receita com o pai Tem outras receitas aqui também Então hoje vamos fazer A collab Nós vamos fazer a Surpresa de uva Ela disse Poderia ser qualquer receita E como a pequena gosta de fazer com o pai Eles vão fazer Surpresa de uva E vamos lá Obrigada amiga Um beijo Obrigada pelo carinho E que Deus Cadê o beijo pra amiga, mãe? Pra tia Obrigada pelo convite, né? Que papai do céu Amém Agora eles vão lá fazer Pega a mela na mão Com a margarina Pra untar Pode pegar? Pega a mela um pouquinho Aí espalha na mão assim Olha Pra ficar bem... E lembrando que as mãos estão lá, vá Dias, né? E lavadas Aí você pega só A massa pra soltar Faz o gulho na massa Bom Aqui você Abre ela Ai, eu não consigo Hum? Eu vou botar pra você Olha Olha Você põe A uva Pronto Pronto Você vai assim cobrindo Cobrindo Se tiver muito Você tira mais a massa 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 Eu vou ficar ainda De pai Pra ficar Pronto E vai mais Você tira mais a massa Certo? Pera aí, pai, eu vou te ajudar Que linda, gente Pai, vai ajudar tu a fazer agora Ela quer fazer, pai Ela se já manda a margarina Faz isso, toma Vestiu, amassa E põe a uva dentro, hein Tá bom, deixa eu pegar a uva Pega essa Acho que essa é pra doce Tá, vem doce Aí você vai puxando aqui, olha Quando você tem muito mais massa Você vai puxando assim que sobra Você tira a massa Ela quer fazer também, pai E você vai mexendo Deixa eu dar uma mão assim Pronto Agora eu vou botar açúcar Eu já dou uma pincelinha Ela quer botar açúcar, pai Não dá pra ela colocar, pai Pode soltar, pode soltar Um pedacinho de cravo da Índia É um efeito melhor E ainda vai dar um coxinho menor também Pronto Olha essa É meio menor Só vai você comprar a uva Menor, então ele tem que ir na conta da massa Vai, pai, eu vou fazer mais na ingraziere Passa a margarina na mão de novo Vou pegar mais um pouquinho Dá pra pegar também Pode Não é muita margarina aquela puta não? Não Só vai ficar muito mole É um ponto Sim, eu vou lembrando como você vai fazer a massa Você vai mexendo E quando ela estiver se soltando Ou na frigideira ou na panela Ela estiver já se soltando É que ela está no ponto, certo? Você vai mexendo, mexendo Lito condensado Bota a colher de leite É em pó Pra dar a maior consistência Se enroçar mais rápido E você vai mexendo, mexendo Quando eu ver que ela está Soltando da panela Que está no ponto Aí você vai deixar esfriar Enrolar no No plástico Tô com o filme E você vai deixar esfriar Eu não consigo Aí quando você é frio você faz Pode até rolar uma jadeira Pra ele ficar mais consistente Mais lindo Certo? Pronto Esse tá falando Eu não consigo Eu não consigo Aí vai ensinar Aí Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Que legal Ela conseguiu Uhul Conseguiu, hein Bom, essa ficou até emendor A gente ficou na massa Quando eu tirei Com o lugar da massa O tamanho do que o tamanho da uva Eu não consigo Vai ter uma bola Eu não consigo Vai ter uma bola Precisa dando açúcar Eu não consigo Vai ter uma bola Vai ser um caso Eu não consigo Vai ter mais uma bola Vai ter uma porrinha Eu não consigo Vai ter mais uma bola Eu não consigo Vai ter mais uma bola Eu não consigo Olha aí que pai vai ensinar Calma, viu? Espere Pai vai ajudar Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí e aí e aí e aí e você cuida de mim e aí e ela vai fazer outro hein galerinha e aí e aí e aí e agora ela tá fazendo mexe mexe aí aí e aí e aí eu vou fazer você fazer isso abre aí tá o ovo né tá muito doce tá muito doce tá puxando tá puxando tá puxando aí tira mais um pedacinho tira mais um pedacinho tira puxa aí você não vai aqui na mão uau vai mistura meu paiinho mistura vai mistura vai no açúcar passa no açúcar agora hein agora pega e bota aqui na mesa deixa ela pegar pra botar aí uau que lindo daqui a pouco eu volto mostrando quando eles fizer o restante ação legal é mais grandona hein mais grandona hein galerinha essa fica mais grandona eu quero pegar meu pouquinho pra ficar mais grandona mais grandona hein tá delícia gente vai mistura vai mistura 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 depois olha já tenta daqui gente daqui a pouco eu volto mostrando quando tiver tudo feito pra mostrar a vocês e aí o Grazielli provou né Grazielli pra ver como ficou né depois né daqui a pouco eu volto tá gostoso já galerinha ela disse hein agora fala o que amassa amassa e bota a uva no meio né no meio pega a uva e fala o que com a uva bota aqui muito bem ajuda ali paiinho ela fechar a uva não vai ficar mais grandona essa não tá grandona vai fechar e vai te dar hein tá muito gostoso meu brimboquinho tá muito gostoso paiinho vai te dar pra tu ajeitar hein olha pega do açúcar aqui paiinho botou pra botar lá ela vai pegar paiinho pra botar lá vai tá bom bota ela lá muito bem cada uma linda hein gente e agora a Grazielli tá fazendo a última não é Grazielli? Cadê? aqui ela vai ajudar tu a fazer hein a piscina de a uva a uva a uva aí bora lá a uva ai ajuda paiinho adida vai vai aí gostoso é uma hora da novo agora a gente vai fazer a ÚLTIMA essa é a última hein pai depois provar fala vamos lá também aluno tem manteiga paiinho pra tirar mais um pouquinho E essa é a última que o pai não está fazendo, hein? E agora na mão, no açúcar. E agora, e aqui tá, gente, olha, que lindas. Fizeram o Poker por quê, amor? Foi só uma demonstração, né? Só um demonstrativo, só o vídeo. É só o nosso collab, sim, o link de todos os canais vai estar aqui na descrição do vídeo, gente, dos canais participantes. E tu gostou? E esse foi, vai falar agora, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, foi o quê? Deixe o seu like. Inscreve-se no canal. Cara, cara. Chuva de laque, chuva de laque, reca de laque, reca de laque. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Diga, se inscreve no canal. O like, eu quero ver. E quem quer ir, tá, eu se inscrever. Agora, pega a filha, pega a filha. Graziele vai provar, hein? E agora? Aprovado? Uhum. Tá delícia, hein? Gostoso? Graziele agora, tá desgostando, gente. Tá muito gostoso. E o link de todos os canais vai estar aqui na descrição. Depois de terminar o vídeo, vocês vão lá, gente. Ver os canais, participar, andar no colab. Beijo, amiga. E obrigada pelo convite. Cadê o beijo? Tá gostoso? Assim, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.